Bom dia, que Deus abençoe você. Hoje eu tenho um recado de Deus que está em Mateus capítulo 8, verso 3. Jesus estendeu a mão, tocou, dizendo, quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. A Bíblia menciona um leproso que morava no leprosário. Este homem ouviu falar dos feitos de Jesus. E este homem sai do leprosário e se aproxima, próximo de Jesus, 20 metros. E ele suplica, Jesus, se tu quiseres, tu pode me curar. E a Bíblia fala que Jesus o chamou para pertinho. E Jesus tocou nele, abraçou aquele homem. E Jesus libera a palavra para aquele homem ser curado. Imediatamente a lepra desapareceu do corpo daquele homem. E ele estava curado radicalmente. E o que o Senhor quer falar para mim, para você? Que Jesus é acessível a todos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Saiba que Jesus é manso e humilde de coração. Só em Jesus você vai encontrar descanso para a sua alma. Porque o fardo de Jesus é leve e é suave. Saiba que ele é acessível a todos, não faz excepção de pessoas. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Saiba que Jesus, ele opera milagres, é hoje. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você que está precisando de um milagre, clame ao Senhor. A Bíblia diz, Jeremias 29, verso 13. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Saiba que o Senhor está vendo as tuas necessidades. Mas que você creia somente. Se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. Porque o Senhor transforma a maldição em bênção. O Senhor veio a este mundo para destruir as obras do diabo. Então não fique aí na contemplação. Não dê lugar às vozes desanimadoras. Porque este homem, para sair do leprosário, com certeza ele ouviu muitas palavras de desânimo. Não adianta você ir até o Messias. Ele não vai te receber. Você é um homem puro. E segundo a lei, nós estamos debaixo do jugo de Deus. Nós estamos debaixo da maldição de Deus. As pessoas podem te apedrejar, mas aquele homem não deu ouvido às vozes desanimadoras. Ele foi até Jesus. Ele estava determinado. Eu quero minha cura. Eu quero minha cura. Se você quer o teu milagre, você tem que superar todos os limites. Você tem que superar as barreiras, os obstáculos. Chegue a Jesus com fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. A nossa fé tem base à palavra de Deus. O Senhor falou, está falado. Eu creio. Como disse um certo pastor, eu creio que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, saiba que existe mais de 2.053 promessas e você tem acesso a essas promessas. Mas a Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, medite nas promessas de Deus e tome posse. Incorpore as promessas de Deus para a sua vida. Porque Ele tem cura para você. Então, reivindique essa promessa. Mateus 7, 7 e 8. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Você está com dificuldade financeira? Clame ao Senhor. Filipenses 4, 19. Meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá as minhas necessidades. Saiba que é pela fé. É a graça de Deus. O que é a graça? Favor e merecido. Você vai receber. É graça. É favor de Deus. Este homem aqui, o que ele tinha para oferecer para Jesus? Nada. Era um pecador. Mas ele clamou ao Senhor. E o Senhor Jesus chegou até ele, tocou nele e disse, ser curado. E imediatamente aquele homem foi curado. E aquele homem vai agora lá para se apresentar ao sacerdote, para mostrar, comprovante, que ele estava curado. Ele vai mostrar para o sacerdote a sua pele está curada. E assim ele seria reintegrado à sociedade. Podia entrar na sinagoga e podia ter uma vida normal. E assim, amado, Jesus tem uma vida plena para você. Jesus tem dignidade para você. O diabo quer fazer de você um capacho do diabo. O diabo quer que você não expresse os dons, os talentos. O diabo não quer que você frutifique, floresça. Ele quer que você fique à margem, que dependa de migalhas das pessoas, que fique aí nessa situação de sofrimento. Mas hoje o Senhor fala para você, Jesus veio a este mundo para nos dar vida e vida com abundância. E todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Jesus tem salvação para o teu casamento. Jesus tem salvação para os teus negócios. Jesus tem salvação para o teu corpo físico. Jesus cura. Jesus restaura relacionamento que está truncado no teu casamento. Jesus restaura o casamento. Jesus salva os teus filhos. Ele tem poder para libertar os teus filhos das drogas, da bebida, da macupania, da violência. Deus tem todo o poder. Creia no Senhor Jesus Cristo e ele será salvo tu e a tua casa. Essa é uma promessa de Deus que você deve reivindicar todos os dias. Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus Cristo e ele será salvo tu e a tua casa. Então hoje, comece a buscar ao Senhor de todo o coração. E medite nas promessas de Deus, de dia e de noite. E viva as promessas de Deus. A Bíblia fala, o meu povo está sendo destruído, está sendo roubado porque falta o conhecimento. Queridos, o Senhor Jesus ressuscitou e ele está conosco. A Bíblia diz, Mateus 28, verso 20. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus veio a este mundo. Morreu uma morte de cruz. Mas ressuscitou. E nós podemos invocar ao Senhor Jesus porque ele não está no sepulcro. Ele ressuscitou e ele nos ajuda. Ele é nosso socorro bem presente na hora da angústia. Receba essa mensagem. Eu quero orar por você, Pai. Eu quero orar por todos os meus queridos seguidores do YouTube, do Instagram. Abençoa teus filhinhos, Pai. Que eles recebam essa mensagem de fé, de esperança, de encorajamento, Pai. Que o Senhor visite todas as famílias, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo salvação para os filhos, para o casamento. Abra as portas de emprego para aquele que está desempregado, Pai. Cura os que estão doentes, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor traga a paz para aquele coração que está triste, que está em depressão, em crise de ansiedade. Senhor, traga a tua paz, Senhor. Liberte, restaure os teus filhinhos, Pai. E, ó Deus, traga a paz nos lares. Que a atmosfera de Deus encha esses lares, Senhor, com a tua paz, Senhor. É a minha oração. Amém. Meus queridos, se vocês foram abençoados por essa mensagem, compartilhem com seus amigos. E eu peço para vocês, se vocês ainda não me seguem no YouTube, no Instagram, me sigam, ficarei muito feliz terem vocês como meus seguidores. Coloquem seus pedidos nesse chat, que estarei orando e intercedendo pelos seus pedidos. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Tchau, tchau.